Conselho-Ministro, quarta-nei, alou a alteração da decreto-governo número tolo para a região rua Ruanulo, lorão Ruanulo, recém-valo fulano março, relacionado à medida de execução sira-estado em emergência nian, mas é a decreto-presidente-república número Ruanulo recém-valo para a região rua Ruanulo. A alteração-nei, no liru-se despais o ministerial, a segunda-feira, lorão tchanulo recém-valo fulano abril, se suspende em marro qualquer nacionalidade a tutama e a território nacional. Entretanto, a do grande bem-estar Timor-Huan Sira e Estrangeiro, e aconselho o ministro quarta-nei, ministro do Negócio Estrangeiro na cooperação Dionísio Babo Soares, apresenta resolução-governo no retém-aprovação, onde for subsídio basida da Uncira Nebe, Rela e Rai Lur, inclui bolseiro sira. Octaviano Gomes, Ferdi Soares, ZMN. Octaviano Gomes, Ferdi Soares, ZMN.